Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biolo Dúvidas, eu sou Andrés Aquino e hoje nós vamos falar sobre um transtorno que atinge grande parte da população mundial, que é o TDAH, também conhecido como transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é um transtorno, inclusive, que tem como causas, causas genéticas, ambientais e biológicas, que geralmente se manifestam durante o período da infância. Entre essas principais características estão a desatenção, a impulsividade e a inquietude motora, ou também conhecido como hiperatividade. Mesmo que a origem do transtorno se manifeste desde a infância, você deve saber também que os sintomas podem ser melhor percebidos no momento em que a criança passa a frequentar a escola, uma vez que ela é colocada em um novo ambiente de interação e de raciocínio e é a partir daí que as dificuldades e atitudes passam a ser muito mais evidentes, como vocês devem conhecer alguma criança que porta dessas características e que possivelmente pode ser portadora desse tipo de transtorno. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o transtorno está presente em até 8% da população infantil no país e no mundo inteiro. Em adultos, esse número é reduzido e segundo o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, registra 2,5%, sendo mais comum em pessoas do sexo masculino. Se você não sabia dessa, então você agora vai ficar ligado nos sintomas do TDAH. Para diagnosticar o TDAH, é preciso reconhecer os sintomas característicos deste transtorno e notar, claro, a persistência e frequência dos mesmos. A avaliação mais correta pode ser dada apenas por um médico especializado, mas a lista que eu vou citar para você agora torna-se importante para que você possa identificar e recorrer à ajuda médica de maneira precoce e, claro, muito bem adequada. Então, esses sintomas são dificuldade para manter a concentração durante muito tempo em um assunto específico, serem facilmente distraídos por estímulos externos, erram muito por falta de atenção no que estão fazendo, evitam atividades que demandam um grande esforço mental, frequentemente esquecem até o que iam falar, têm dificuldade em se organizar com o planejamento de tempo e com objetos, têm o hábito de perder coisas importantes para o dia a dia, não ouvem quando os chamam, podendo ser considerados desinteressados ou até mesmo egoístas. Os sintomas da hiperatividade e da impulsividade são mexer o corpo com frequência, em especial as mãos e os pés, falar excessivamente, prestem se comunicar, não esperam que outras pessoas concluam sua fala ou pensamento. Inquietude em ambientes calmos, têm uma constante mudança de posição e incapacidade de permanecer sentado por períodos longos, assim como também dificuldade em corresponder às regras como esperar a sua vez, tentam sempre assumir o controle das atividades de outras pessoas. Em geral, o diagnóstico do TDAH é possível de ser registrado quando a criança apresenta mais de seis desses sintomas que eu citei, adolescentes ou adultos, cinco, pelo período de mais de seis meses. Além disso, deve haver um cuidado nessa percepção para entender o que é e não confundir outros transtornos como bipolaridade, personalidade e até autismo ou a dislexia. Agora você vai saber os tipos de TDAH, que são classificados de acordo com a quantidade de combinação dos sintomas e a gravidade dos mesmos. Então, eles são três subtipos e três graus diferentes. Os subtipos são a apresentação combinada, quando os critérios de hiperatividade, impulsividade e desatenção são evidentes nos últimos seis meses. Predominantemente desatento, quando não são preenchidos os critérios de hiperatividade e impulsividade, mas os de desatenção, sim, nos últimos seis meses. Predominantemente hiperativo e impossível, quando não são preenchidos os critérios de desatenção, mas os de hiperatividade, sim, nos últimos seis meses. Já os graus correspondem à leve, que é o que é classificado como poucos sintomas presentes, e pequenos prejuízos sociais, profissionais e acadêmicos. Moderado, que é quando os sintomas e alguns prejuízos de grau leve e grave presentes. E o grave, que significa quando há muita expressão dos sintomas com real prejuízo funcional, social, acadêmico e profissional. Mas você pode estar se perguntando as causas do TDAH. As causas do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é uma das coisas mais estudadas no mundo. Considera-se hoje que as causas do aparecimento do TDAH são uma combinação entre fatores genéticos, alterações no cérebro e fatores ambientais, como eu já mencionei no início do vídeo. Portanto, você pode estar se perguntando se há uma cura para o TDAH. Por isso que eu digo que o TDAH não tem cura, mas pode ter os seus sintomas reduzidos naturalmente, conforme o desenvolvimento humano, no período da adolescência e na idade adulta. De qualquer forma, cerca de 50% da população com o transtorno continua apresentando os sintomas durante toda a vida. O tratamento na infância e adolescência para o TDAH é multidisciplinar. Ou seja, o que isso quer dizer? Demanda o suporte de profissionais de várias áreas, como psiquiatras, psicólogos, pedagogos e fonodiólogos. É essencial entender as necessidades de cada casa para um tratamento adequado e eficaz. Portanto, se você se identificou com esse transtorno ou com alguns desses sintomas, se liga e procure ajuda médica imediatamente ou converse com alguém mais próximo para saber a melhor orientação de forma responsável e organizada. E esse foi mais um vídeo aqui do canal Biola Dúvidas. Se você gostou, não esquece de dar o teu like, comenta, compartilha, envia para os seus amigos e amigas. Se você é novo ou nova no canal, se inscreve porque é o melhor canal de biologia do Brasil, com vídeos toda segunda, quarta, sexta e aos domingos. Eu sou Andressa Aquino e te desejo um forte abraço. Até breve.